Opa galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Guia Nativo em Búzios. Pessoal, vou fazer uma caminhada aqui hoje, como de costume, estou de folga, né? Graças a Deus. Olha, novidade para vocês, hein? Então pessoal, estou de folga hoje, vou fazer a caminhada ali na Serra das Emerências, que eu moro bem pertinho. Estou aqui no bairro de Tucuns, aqui pertence ao Parque Estadual Costa do Sol, é um parque criado em 2011, né? Na qual não pode construir mais nada na área verde, então se vocês forem adquirir algum terreno aí, aqui na cidade de Armoção dos Búzios, muito cuidado. E nem todos podem ser construídos, né? Vamos começar essa trilhazinha aqui. Pítipo tá bravo, pítipo tá bravo, hein? Pessoal, estou chegando já no final da rua, ia acabar as residências, né? E daqui para lá já é mata fechada. Olha o que eu achei aqui, ó, pé de tamarindo. Vocês conhecem o tamarindo? Só que para a colheita dela já passou do horário. Ela está seca, geralmente ela parece... Ainda tem alguma coisa aqui ainda. Ela é azida, muito utilizada para suco, né? Pelo ser um pouco azedinha, bota um pouco de açúcar e cai bem. Já conhecem? Deixem nos comentários se vocês conheciam essa fruta aqui. Tamarindo! Já acabou a área urbana. Comecei a trilha e vamos começar a entrar na mata fechada. Vocês podem reparar que aqui está bem seco, né? Porque o nosso clima aqui é semiárido. Chove poucas vezes no ano, tá bom? Estou gravando aqui esse vídeo no mês de setembro. Então chove bem pouco nesse mês também. E também aqui é uma restinga, né, pessoal? E já chegando ali em cima, próxima à Serra das Emerências, a gente vai começar a entrar numa parte que é da Mata Atlântica, né? Então tem essa variedade muito grande de restinga, cego, com a Mata Atlântica, um clima mais... vamos dizer, mais úmido. Aí, pessoal, sai bem aqui, ó. Barra de Tucuns aqui embaixo. Se vocês estão vindo para a Búzios, quiserem fazer a trilha aqui com o Guia Nativo, meu número vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Clica aí, me chama no WhatsApp, vou te passar o orçamento e vamos contemplar essa natureza aqui na Armação dos Búzios. Lembrando que eu busco na hospedagem, pessoal, depois do café da manhã, tá? A gente faz o passeio completo, depois eu levo novamente, beleza? Só um lembrete para vocês não esquecerem quando vierem para a Búzios. Música Música E aqui eu tenho que ficar o tempo todo olhando para cima para ver se eu consigo achar um bicho preguiça, né? Porque eu sei que nessa época do ano elas costumam atravessar na Serra das Emerências. Elas saem lá de cima e vêm aqui para baixo. Eu não sei se é para fazer a reprodução, eu não sei o que acontece, mas toda vez, no meio de setembro, eu consigo achá-las. Então eu tenho que, ó, caminhar devagarzinho, olhando para cima o tempo todo. Se eu tiver a sorte, galera, vai ser muito emocionante achar um bicho preguiça aqui na Serra das Emerências mais uma vez. Eu ia conseguir ver umas quatro vezes. Vocês podem observar que foi exatamente o que eu falei para vocês. Naquela parte lá de trás é um clima de cerrado, né? Mais seco. E aqui, ó, é uma parte que já tem uma característica da Mata Atlântica por ter árvores, ó, bem grandes, bem folheadas, né? Infelizmente, né, ou felizmente também, a gente não pode falar sobre o clima, a gente não sabe, né, não tem controle. Está bem seco, né? Chove muito pouco aqui, pessoal. Mas vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Aí cheguei nessa parte aqui, pessoal, que tem a barba de velha. Não sei se dá para ver aqui é nicho no vídeo, mas são essas vegetações penduradas nas árvores, estão vendo? É um clima até meio que sombrio, né? Clima de terror. E bem aqui na frente, ó, tem uma placa que ela está falando os animais que nós podemos encontrar aqui na Serra das Amerenses, né? Que é o formigueiro do litoral. Esse pássaro aqui, ele só tem aqui na região dos lagos. Saí azul também. Tem no Brasil inteiro. Esse aqui eu não conheço. Tachuri, campainha. Canário da Terra, todos conhecem. Bicho de preguiça de colheiro, pessoal. Já vi algumas vezes e... As de boia. Eu confesso que eu nunca vi nenhuma cobra aqui. Muito menos de boia, né? E é muito comum, pessoal, que no decorrer da trilha, aqui em Búzios, nós depararmos, ó, com vegetações assim, ó, com espinhos, né? Essa árvore aqui, vocês já viram algo do tipo, ó? Folha com espinho. E além dessa folha aqui, nós temos também muitas espécies de cactos, né? Principalmente o cacto de cabeça branca, que é um cacto endêmico aqui da região dos lagos. Eu vou falar algo particular meu pra vocês, algo íntimo. Eu não gosto de música. Na verdade, não é que eu não gosto. Eu não gosto de escutar música, né? Eu não gosto de coisa alta. As pessoas não entendem o porquê, né? Só que eu sempre falo. A resposta é o silêncio. E é exatamente isso, porque eu não gosto de música. Porque tem um barulho da natureza ao meu favor o tempo todo, né? Cante dos pássaros. Quando eu vou à praia, é o barulho das ondas bailando sobre as pedras, né? Então pra que música, né? Se eu tenho tudo isso aqui ao meu redor todos os dias. Tchau, tchau, tchau. Eu lembrei que agora que eu mandei mensagem pro amigo meu, o Gustavo. Ele mora lá próximo à Praia das Caravelas, né? Eu moro aqui em Tucuns. E pra ele me esperar lá na Praia das Caravelas, então com isso eu não vou conseguir ir até a ponta da Serra das Amerenças. Eu vou pegar uma trilha aqui alternativa e vou sair lá na Praia das Caravelas, né? Aqui está toda a extensão do bairro de José Gonçalves, ó. Toda a extensão do bairro. Lá pra cima é o bairro da Rasa e lá naquela pontinha ali é a ponta do Pai Vitória. Então esse daqui é um dos mirantes, né? Que dá pra observar esse bairro aqui de José Gonçalves em Búzios. Caminhando um pouco mais pra frente, pessoal. Aqui a gente se depara, ó. Com o bairro das Caravelas aqui, ó. Praia das Caravelas e lá em cima, ó. Toda aquela extensão ali é a Praia do Peró. Ali é o bairro do Peró, Cabo Frio, tá bom? E a diferença é muito grande também do clima, né? Não sei se vocês repararam da Serra das Amerenças pra lá, onde que está o bairro de Tucuns, tá ventando demais. E daqui, ó, olha só que paz. Olha que tranquilidade. Então, e aqui também tem uma diferença muito grande quando tá chovendo. Às vezes quando o bairro de Tucuns chove, aqui nas Caravelas não chove. Então, é uma curiosidade pra vocês aí se... Saberem, né, aqui de Búzios, desse clima aqui que é muito doido. E agora eu vou mostrar pra vocês a grande novidade do canal. O que vocês acham que é? Suspense, hein? E olha que é um novo membro. O drone, pessoal. O Spark da marca DJI. Estou muito feliz de ter trazido essa novidade pra vocês. Um drone que finalmente eu conquistei, né? E agradeço também o casal Viking, né? O Bruno e a Vanessa, se não fossem eles a forma de pagamento que eles propuseram pra mim, que eu propus também, na verdade, pra eles. Eu não conseguiria conquistar esse drone, nem tão cedo, porque não é um drone barato, né? Não é um equipamento barato. Então, agradeço principalmente a Vanessa e o Bruno por essa conquista. e a vocês também inscritos no canal. E falando em membro no canal, pessoal, ativei uma nova opção aqui pra vocês serem membros, terem pacotes exclusivos, né? Atendimentos exclusivos e personalizados pra vocês, membros. Confira aqui na descrição, aqui embaixo, seja membros. Ali vocês vão ver a opção, tá bom? De ser membros pra poder estar ajudando o canal. Tchau. Se inscreva no canal. E aí, pessoal, infelizmente não achei nenhum bicho preguiça. Já estou pegando uma trilha alternativa aqui para sair lá na praia de José Gonçalves. E fica nesse vídeo até o final, porque de repente vai que a gente encontre algum animal aqui silvestre e vocês perdem, né? Aqui a gente começa a escutar o barulho do mar. Fechamos nos aproximando já da praia de José Gonçalves. Olha só como que essa mata aqui ficou mais bonita. Não sei se vocês conseguem notar aí pelo vídeo, mas aqui embaixo é tudo limpinho. Tudo limpo aqui embaixo. E essas folhas... Pra cima. Podem ver que a trilha, ó, ela não tem marcação. Só anda aqui quem realmente conhece. Aqui é uma parte completamente bem fechada. É como se fosse um labirinto, pessoal. Não tem nada marcado embaixo. Então, nem se arrisque andar por essas trilhas aqui, porque qual é o risco de vocês se perderem também, né? Não é só na floresta amazônica, não. Aqui nessa parte, ó, tem uma corda que dá um auxílio pra gente subir, né? Ou pra descer. É uma parte bem íngreme que graças aos pescadores, né? Botou essa corda aqui pra nos auxiliar. Porque na época de chuva aqui, pra subir, derrapa demais. Pessoal, acabei de chegar agora, ó. Praia de José Gonçalves. Cortei um caminho legal. Saí ali atrás. E eu, infelizmente, não posso subir o drone nela, porque, como vocês podem ver, tá ventando demais. Então, qual o risco de perder o drone pra essa ventaria? Então, vai deixar pra uma próxima oportunidade. E essa praia recebeu esse nome de José Gonçalves justamente pelo traficante de escravo português, né? Se chamava José Gonçalves. Achou essa maneira clandestina, porque, antes um pouco da abolição dos escravos, foi completamente proibido o desembarque de escravos na capital do Rio de Janeiro, né? Então, ele achou uma forma clandestina de entrar com esses escravos o mais longe possível da capital e levar esses escravos até a Casa do Sino, que fica ali na próxima Rua das Pedras, na Orla Bardor. E nessa Casa do Sino, pessoal, ali em Buzes, faziam a triagem, né? Os melhores escravos, eles eram selecionados para a Fazenda Campos Novos. E da Fazenda Campos Novos, eles eram comprados por outras fazendas, outros fazendeiros aqui da região dos lagos, pra poder estar trabalhando em sua fazenda. Então, é basicamente essa história de José Gonçalves. Infelizmente, recebeu esse nome, né? O bairro e a praia também. Alguns moradores entraram com um decreto para poder tirar o nome de José Gonçalves, mas, infelizmente, não teve sucesso, né? Porque já se passaram muitos anos e, infelizmente, não dá. Mas fica aí a história para vocês. E uma curiosidade, porque se chama Praia de José Gonçalves. Olha, pessoal, mais uma bifurcação. Para a esquerda, vamos para a trilha das borboletas. Para a José Gonçalves, para a direita. E para a direita, também, ó, Serra das Emerências. Não é bifurcação, não. É trifurcação. Pessoal, quem apareceu aqui, ó. Mico Leão Dourado. Lindos demais. Vamos ver se eles querem banana. Que eles querem, né? Se eles vão se aproximar. Nossa, eles somem rápido demais. E olha isso aí, pessoal. Aqui atrás tem uma lagoa linda. Lagoa da Bauer, né? Que a gente chama Lagoa da Bauer. Ou Lagoa das Caravelas, também. Pessoal, se eu não estivesse ventando tanto assim, eu subiria o drone aqui para pegar uma imagem de cima para vocês verem que coisa ali nessa lagoa. Muitos falam que tem jacaré aqui, mas eu nunca vi. Eu já vi peixes grandes aqui. Mas aí, na opinião de vocês, vocês acham que tem jacaré aqui, ó? Aqui. Olha o tamanho dessa... da lagoa. Olha a dimensão dela. E ali tem uma saída de água. Que lá em cima, quando enche, no mato, né? Ela sai ali. Agora eu vou mostrar para vocês algo muito interessante, muito curioso, que ninguém trouxe para vocês. Eu também nunca mostrei. Uma piscina dentro do mato. Vocês acreditam nisso? Olha só. Vou entrar aqui, ó. Ali já dá para ver, ó. Essa piscina. Olha que curioso, pessoal. A piscina. Tem uma construçãozinha ali, parece que é até uma... uma casa de cachorro. Ali também tem outras construções, ó. Que estão desativadas. Olha que interessante. Deixa nos comentários se vocês têm noção do que isso aqui fazia parte. Olha essa piscina. É uma piscina de fibra. Deve ter uns dois metros de profundidade, mais ou menos. E já está coberta de folhas, ó. E galhos secos. E pessoal, essa piscina aqui, essa parte, para quem não sabe, é que era um centro de reabilitação dos animais, né? Funcionava a base do INEA aqui. Quando encontrava algum animal machucado, ferido, aqui em toda a região dos lagos, principalmente em Búzios, a gente fazia a ligação, né? E eles iam lá fazer o resgate e traziam para essa parte que, né? Bicho preguiça, golfinho, jacaré, enfim. Todos os tipos de animais. Mas, então, trazia para cá... Opa, desculpa. Trazia para cá. Alguns animais aquáticos ficavam naquelas piscinas ali, né? E aqui também, ó. Tem mais algumas construções ativadas. Não sei se vocês conseguem ver também. Ali em cima tem outra piscina. Então, eles eram trazidos para cá. Eles eram tratados, né? Medicados da forma correta. E a gente só estava novamente no seu habitat natural. Então, uma curiosidade para vocês aí. E agora, esse centro de reabilitação, ele fica lá no dormitório das Gássias, em Cabo Frio. E aqui já começa o centro urbano, né? Do bairro. As caravelas aqui, da Bowie. Aqui é um centro de meditação, né? Que as pessoas fazem pratica com o yoga, né? Vocês podem ver que tem um Buda ali, meditando. E aqui eu tenho que passar. Falar baixinho com vocês para poderem incomodar a meditação das pessoas. Aí, pessoal, ali já tem um mercadinho, mini mercado. Para quem mora aqui, aqui dentro das caravelas, né? Aqui da Bowie. Para poder sair para o mercado mais próximo. É lá, se eu não me engano. É lá no mercado princesa. O carro de vinho, só é muito longe. Então, abriu esse mini mercadinho aqui, ó. É o quebra galho. Pessoal, breve, breve, teremos mais uma hospedagem aqui em Busa, ó. Estão construindo esse hotel lindo, lindo, lindo. Uma estrutura bem rústica, tá vendo? Aqueles bloquinhos de barro. Aí é a praia das caravelas, pessoal. Tem esse quiosque aqui, ó. Na frente. E acabei de encontrar um amigo meu, que eu falei que veio ao encontro dele, né? O Gustavo. Estava ele esperando. Deve estar mal-humorado, né? Porque eu deixei ele esperando esse tempo todo. Mas tem que entender que o vídeo é longe, né? A final da praia de Busa, né? Demorou, foi rápido. Desde uma hora. Desde uma hora? Desde meio-dia. Desde meio-dia. Fala, irmão, beleza? Boa tarde. Aí, galera. Gustavo. Pessoal, já encontrei um amigo Gustavo aqui, ó. Valeu, Gustavo. Dá uma beleza aí, ó. Isso aqui é um primo meu de consideração. A gente conhece desde pequenininho. E agora a gente tá fazendo uma trilha. A gente talvez vá na Praia das Amendoeiras, né? Vou mostrar pra vocês. Pra quem não conhece ainda. Vou conhecer agora a Praia das Amendoeiras. E Praia do Peró, talvez na Lagoa Azul. A gente vai ver qual das três que a gente vai escolher aqui. E olha só que trajeto bacana, pessoal. Pessoal, já que estamos comemorando quase, né? A marca de 5 mil inscritos aqui no YouTube. Vou estar deixando um agradecimento especial, pessoal. Para vocês, né? Que estão sempre comentando, curtindo. Isso aí que assistam sempre, né? Vou começar, pessoal, pela Carla Ferreira. A Carla Ferreira é a única membro do canal. É a pessoa que tá ajudando financeiramente, né? Diretamente aqui no canal. Então, Carla Ferreira, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo. Espero que a gente possa fazer alguns vídeos juntos aqui quando você vier conhecer a cidade de Armação dos Búzios. Vou estar dando continuidade. Lucilene Moraes também, pessoal. Muito obrigado, Lucilene. Ciclis Taurus, Charles Albert, pessoal. Sérgio Carlos, a Luma, a Carmen B. Essa Carmen B, ela mora lá nos Estados Unidos. Tá sempre comentando também. Anderson Cruz, a filha dele, Luizy. E toda a sua família. Então, Anderson Cruz e Luizy, muito obrigado, tá bom? Tá sempre ajudando o canal. O Afiado também, esse rapaz aí. Tá ajudando. Aurora, a Família com Aventuras, Thalita Pascoal, pessoal. E Liz, né? Muito obrigado, vocês três. Esses três são youtubers também, pessoal. Depois procura aí. Família com Aventuras, né? Vocês vão ver aí o YouTube deles. Muito legal. Tô morando aqui em Búzios agora. É a Clécia Reis, Fernanda Borges, Casal Viking, Bruno e Vanessa. Cristina Nazaré, Eliana MG, UFC de Minas Gerais. É Paulo de Souza, Rodrigo Coutinho. Rodrigo Coutinho, trilheiro. E Rodrigão, de Cabo Frio. Cabo Frio não. São Pedro Aldeia, né, Rodrigo? É Maria Ironete e Aldenice, pessoal. Família da Aldenice também. Tá sempre fazendo trilhas comigo aqui. Aventura. Então, pessoal. Graças a vocês que o canal tá chegando a marca de 5 mil inscritos, né? Se não chegou, tá quase, né? Então, muito obrigado, pessoal. E mais uma vez, se quiserem ser membro aqui no canal. Tá ajudando financeiramente, assim como a Carla Ferreira, né? Sejam membro, pessoal. Ajuda o canal do Guia Nativo pra poder tá melhorando o conteúdo, né? Vocês viram que eu comprei o drone pra melhoria do canal e pra vocês também. Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez. Chegamos na parte, ó, que eu sempre falo pra vocês. Espada do São Jorge. Santuário da Espada do São Jorge. Ih, Gustavo, essa aqui é uma planta chamada jacaré. Já ouviu falar? Essa árvore. Tem lá? E você sabia que o mesmo formato dela, desses galhos, é o mesmo formato das raízes pra baixo? Então a gente vê o tamanho das raízes através desses galhos pra cima aí, ó. Olha, tem um macaco ali na frente, ó. E aí ele descendo. Vamos ver se ele vai ficar ali pra gente gravar ele. Vamos ver que macaco... Ele é grande, hein? Olha, tá curioso. Tá olhando. Esse vai aquele banana. Esse é um sagui. Já viu algum vindo? Tem muitos que vêm. Essa bromeli, ela se contorceu toda depois da chuva, ó. Ela se contorce toda pra poder, ó, armazenar o máximo possível de água no meio dela. Olha, galera. Acabamos de chegar. A maré tá alta. Muito vento. Palhares amendoeiras aqui embaixo. Só que a extensão de areia tá bem pouca, né? A maré tá bem alta. A maré tá bem alta. Como vocês viram, eu fiz uma imagem aérea de drone. Ficou espetacular. Pena que não tem sol, mas mesmo assim, esse gostão aqui da Praia das Amendoeiras é lindo demais, né? A praia tá tranquila. Eu só não vou dar um mergulho agora, senão se eu voltar pra minha casa caminhando, eu vou assar, né? Por causa da água salgada. Nós vamos voltar agora pra trilha. Vamos ver se a gente acha mais um animal silvestre pra mostrar pra vocês. Isso aqui parece até que é uma flor de maracujá. Não parece? Não parece? Pessoal, mais uma bifurcação, ó. Uma aqui, outra pra cá e outra pra cá, ó. A gente vai seguir direto, hein? Pessoal, essa parte aqui é a parte das borboletas, né? Onde que faz a reprodução. Você vê, ó. Tem as marcações aqui. E aqui vem muito americano, né? Que eles vêm pra poder estudar, pra saber o porquê desse fenômeno. Que elas se encontram aqui todo ano. Olha só que vegetação incrível. Essas árvores aqui são realmente típicas da Mata Atlântica. E aqui na frente, ó. Colocaram até uma linda bandeira do Brasil. E escreveu, verás que o filho teu não foge à luta. Pessoal, essa aqui é uma espécie de teia, né? No caso, uma espécie de aranha que faz, ó. Elas fazem essas teias grandes, ó. Tem várias aqui, ó. Pra poder tentar pegar a tua presa. Ela deixa, né? E vem aqui à noite, né? Tem ali, ó. Só que até agora a gente não tá vendo nenhum inseto capturado, né? Ela tá conseguindo pegar mais folha do que o inseto. Mas é uma estratégia que ela achou e com certeza funciona, né? Porque pra elas darem sequência até hoje, né? Pra existirem essas espécies de aranha até hoje. Porque consegue pegar alguma coisa. Mas é muito interessante. Bora! Pessoal, infelizmente, né? A gente não conseguiu filmar muito os animais silvestres, né? Porque estamos na seca aqui, mês de setembro, né? Setembro, agosto, setembro é que chove muito pouco. Agora vamos esperar outubro, novembro, né? Que são os meses que chove bem. Pra poder... Os animais, eles se movimentarem com mais frequência. Pra poder se alimentarem, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu o objetivo. É um dos objetivos, né? Mas a gente vai continuar tentando mais vezes, né? Vou finalizar esse vídeo aqui. Graças a Deus, mais um vídeo concluído, ó. Dronezinho super aprovado. Enfrentou aquele vento forte ali da Praia das Amendoeiras. E mais pra frente vou estar vendendo algumas camisas também. Beleza? Novidade do canal. Camisa UV, né? Pra poder... Tá ajudando também na renda do canal. Valeu, galera! Valeu, Gustavo! Obrigado! Valeu, obrigado, pessoal! Vai ser meu parceiro de mais aventuras aqui. Estamos programando pra atravessar para uma ilha, né? Pra gente gravar também de lá. Beleza, galera? Se inscrevam no canal. Estamos quase chegando a marca de 5 mil inscritos. Ativa o sininho e compartilha para outros amigos. E não esqueça do joinha, né? É uma forma de vocês ajudarem também o canal do Guia Nativo. Valeu, galera! Até a próxima! Vai, galera! Tchau, tchau! Valeu, tchau, tchau!